Nós temos em Lula um preso político, e um preso político porque alguém que é condenado sem nenhuma prova e sem crime. Não há crime contra Lula, e Lula está preso. Está preso porque Lula representa ou contraponta tudo o que eles estão fazendo com o Brasil. Lula representa a defesa da soberania nacional, a defesa dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras, a defesa deste Brasil. Lula representa o Brasil sem fome. Lula representa o povo brasileiro ocupado com os bancos das universidades. Lula representa tudo isso. Por isso, como eles não podem derrotar Lula nas eleições, eles prendem Lula. Não sabem eles que as ideias são imunes às grades. Lula preso político. Por isso, todo democrata deste país tem que ter uma bandeira nesse momento. Lula, Lula livre, em nome da liberdade e em nome do Brasil.